Nós encerramos na semana passada as atividades de matrícula, embora ainda tenha alguns pais que ainda não procuraram as escolas para assinar o documento de renovação de matrículas. Então nós temos calendário até dia 28, finaliza os calendários das nossas escolas, que são as reposições. Mas gostaria de pedir para que essas famílias, esses responsáveis ainda pelos alunos que compareçam na Secretaria das Escolas, para assinar a confirmação da matrícula. Porque agora, nesse momento, já estão sendo disponibilizadas as vagas dos alunos que não tiveram as matrículas renovadas. Então, a Secretaria das Escolas agora inicia no dia 22 o cadastro de reserva. Como que funciona o cadastro de reserva? O cadastro de reserva é para aquele aluno que teve a sua vaga assegurada nas proximidades de sua residência, mas não gostaria de estudar naquela escola. Então, ele quer estudar em outra escola distante da sua residência, ele vai lá na escola, vai preencher, pedir para ser inserido no cadastro de reservas. Depois, conforme for abrindo vagas e dentro dos critérios que são estabelecidos pela resolução, a escola vai chamando o aluno conforme vai abrindo a oportunidade. Lembrando que a preferência é sempre para a proximidade da residência. É, existe uma lei que determina e assegura ao aluno o direito à vaga na proximidade da residência. Às vezes, pode tratar de um bairro mais populoso e talvez a escola mais próxima não comportar todos os alunos. Então, a própria legislação já prevê que, na ausência da vaga na primeira escola mais próxima, ele tem o direito à vaga na segunda mais próxima. Acima de 1.500 metros, o aluno tem o direito ao transporte escolar. Mas o que vale ainda ressaltar, o transporte escolar é para aquele aluno que mora a uma distância de mais de 1,5 km da escola e que, próximo da residência dele, não existe vaga para ele. Porque, se existir vaga para essa criança na escola mais próxima de sua residência, ele não tem o direito ao transporte escolar público gratuito. Rose, no último mês, teve a greve dos professores. Essa greve que eles fizeram atrapalhou o calendário nesse final de ano? É, na verdade, a gente teve algumas alterações de calendário em função das ocupações e em função da greve. Alterou, nós iríamos, o encerramento seria dia 21 e a gente teve prorrogação até o dia 28. foi 24 E aí e a gente E aí